E aí galera, sejam bem-vindos ao canal, pra quem não me conhece meu nome é Leonardo E hoje eu vou reagir ao Rap Tente mais uma vez É o Rap do Neteiro, eu acho, não sei se eu falei certo, Neteiro ou Neteiro Vedita e Mirio Togata É do canal Yuri Black, é o primeiro Rap que eu reajo desse canal Mas eu conheço o Yuri Black de outros canais que ele fez participação E esse Rap tem o beat do Sidney Scassio O beatmaker mais famoso que existe Eu conheço o Mirio Togata, né, há pouco tempo eu assisti Boku no Hero Ele perdeu o poder, que eu sei O Vedita eu conheço, assim, eu assisti um episódio, assim, aleatório de Dragon Ball Mas eu nunca fui muito da lá, tão fã, não, nunca assisti Esse Neteiro aí eu não conheço, não faço a mínima ideia Se ele for um personagem de Boku no Hero ou Dragon Ball, aí eu tô ferrado Porque eu não prestei atenção Mas vamos ver como que ficou esse Rap, é o primeiro Rap que eu reajo desse canal, como eu falei E vamos ver como que ficou Inscreva-se aí no canal, deixe seu like e ative o sininho pra não perder nenhuma atualização Então bora pro Rap 3, 2, 1 e... Ah, propaganda de novo Se bem que as propagandas do Uribex são maneiras Vou assistir Ó, se tu pular é porque você é fã do Rafa Moreira Ei, bro Nem sei quem é Se liga, leque, soeiras à parte Se não baixou esse jogo, então faça a sua parte Up to Horizon, tô trazendo pra você Tenho certeza que esse jogo vai te surpreender Comandante de frota, atinja sua meta Porta avião, destrói, era o que for, pronto pra guerra Suba de nível, desenvolva equipamentos Mas que incrível, triunfe em vários momentos Só já paga, tá comandando o trofica de cara E já falei pra você que esse jogo é de graça Disponível pra Android, então baixa na moral Dá essa força pro Black pra ajudar o canal Sabe rapense, muito obrigado pela paciência Ó, a música tá pra download, sem anúncio na descrição Agora vamos direto pro vídeo Que é o jogo, mas por nós Por enquanto a propaganda foi boa Você errou mais uma vez Você perdeu mais uma vez Então tente mais uma vez Tente mais uma vez Enquanto você respira É tempo pra poder viver a vida E fazer algo muito além Tirei de caixão na batida Agora não dou Por aqui checa-se som Emice o meu fogão Sempre ouvi, não nasce Pra mentir Ative o plano na atividade Ativando a arte verdade Aumenta a gravidade E não gravidade Presente é verdade A velhice do futuro Deixa pra mais tarde Relax Não se faz de cínico Que eu tô de orinto Quer me expor ao ridículo Algo errado Algo ritmo Algoritmo Sem mimimi Hoje eu tô tão autocrítico Eita Levanta logo essa bagaça Vem cá Mostra que o seu sonho não é de graça Rina É pra Deus eu vi Mas eu tô de amostradiva Não se faz de cínico Que tá de humilhante Eu vou repetir Repete, repata, reta para a reperção Relaxo que nada sem roubo, afogou na lição Fazendo minha série sem prato da satisfação Sincero, centrado, concentro a respiração Inspiro em ação, transmito a lição Transpiração, me inspiro na reflexão Em reflexão, imagens sem o som O que enxerga no espelho, acha que tá bom? Fiz o mal ser bom Afundei no chão Além do porão Tu sentia penitão Minha fraqueza era um dom Sentia dor, sim, a vida é muito dura Só que hoje eu sou doutor e dessa dor eu sou a cura Ah, então minha dura é lá Minha altura vai chegar se for humilde E souber pra que que você quer ganhar Ganhar mudou, por aqui chega esse som Emite o meu foco Sempre ouvi, não nasci Para mentir Nada mudou, por aqui Então pode admitir Tu não vai me refugir Se preciso só eu vou repetir É só chegar, seja bem lindo Se você gostou, se inscrevia de você Aquele neteiro lá, será que é do Cavaleiro do Zodio? É mais ou menos assim Sexta-feira tem rap Falou, co-ed 16, 44, tamo juntos Já é no vídeo A edição O Agilei Sodré Bid Diz, niz, caça o monstrão Nada mudou Por aqui Chega esse som Emite o meu foco Sempre ouvi Não nasci Para mentir Nada mudou Por aqui Então pode admitir Tu não vai me refugir Se preciso só eu vou repetir Acabou 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 Bom Não que eu não tenha gostado do rap Mas não foi nos lá que negócio assim De impactar alguma coisa assim Não igual os outros raps que Eu já ouvi Foi algo assim que tem uma parte Nossa que impactou É foi um rap pesado Pelo beat Foi pesado Quase me surdo Mas É Ele Brincou bastante com a Simas Eu gostei É Eu acho que eu só posso falar isso Só tenho isso a comentar É Vou continuar reagindo a raps desse canal Talvez esse Esse rap não foi lá Um dos melhores Mas Mesmo assim eu gostei Não que eu não tenha gostado Eu gostei Mas Vou continuar reagindo É Inscrevam-se aí no canal Pra ajudar Deixa seu like Ative o sininho Pra não perder nenhuma atualização E É Comentem quais vídeos vocês querem Que eu reajo E comentem se estão gostando dos reacts E Aí na descrição vai estar o link do vídeo original Passa lá pra dar uma ajudada a ele E Vai estar o link do nosso Grupo de WhatsApp também Passa lá pra gente conversar Então foi isso Até o próximo Tchau